Eu creio que é hora de buscar a excusa de não treinar, porque treinamos, que se não ganhou, é lógico que depois de 4 ou 5 dias de não treinar, eu creio que afeta um pouquinho. Por isso não é uma excusa para felicitar a equipe de Carmelita, se preparou bem na cancha, bem no especular, a defender-se, e na verdade é que nós fomos incapazes, incapazes para notar um gol, e o futebol gana com gols. Eu tenho todos os meses lá cansado, já está pedindo reforço, 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 de nada, estou sem aqui, estamos com problema. Eu creio que pelos problemas que vêm e sucedemos, todavia não se é definido na chegada dos estrangeiros, os estrangeiros estão, no momento que se estabiliza, ele estabiliza a situação aqui do grupo, não podemos trair, mas os dias estão passando, estão passando, e nós estamos em uma situação um pouco de incômoda, não temos a mão, a mão no dia é golpeado, temos alguns novas, que todavia faltam um pouco, pelo interno, em geral, eu creio que é, aí tem que dar tempo um pouquinho, pero eu sinto muito, eu me paro.